Com o exercício do meu voto, eu dou emprego a uma porrada de político, né? Neste momento, por exemplo, eu tô pensando em terceirizar mais ou menos uns 231 deputados federais. É por aí, mais ou menos. Acho que eu vou terceirizá-los. Eu tenho esse direito. Sou patrão através do meu voto.